Olá, meu povo! Sumula vinculante número 29. Deixa eu compartilhar um negócio aqui com vocês. Eu tinha acabado de gravar esse vídeo, aí gravei mais uma sequência e comecei a nomear os vídeos e tudo mais. E aí eu fui ver o vídeo da Sumula vinculante 29 e aí eu tinha dito o quê? Olá, meu povo! Sumula vinculante 19. E aí eu tive que agora gravar tudo novamente esse vídeo. Porque como eu já disse para vocês, eu fico um pouco nervoso, um pouco não, muito nervoso quando eu estou gravando, mas eu acho que tudo vale a pena. É uma maneira de a gente estar aí comunicando com muitas pessoas e passando um pouquinho de algum conhecimento, de alguma informação, vamos colocar assim. Mas vamos lá então para a Sumula vinculante número 29. Palavras-chave, taxas versus imposto. São essas as palavras-chave. Taxa de um lado e imposto do outro. Vamos ler a Sumula. Eu acho que depois que a gente der uma lida nela, vai ficar mais esclarecedor com as nossas colocações. É constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Por que isso aqui, gente? Lembra que a gente estudou aí a Sumula vinculante 19? Quem não assistiu com a gente, dá um pulinho lá e assiste, por favor. Porque vai fazer muita diferença aqui para compreender essa Sumula. E lá foi constitucionalizada a taxa de cobrança de lixo, porque eles conseguiram individualizar para cada casa. E essa taxa, nessa taxa, tinha como base de cálculo a área do imóvel. E aí, o que foi questionado no STF? Olha só, no artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, diz o seguinte, as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Como é que vocês autorizam uma taxa de coleta de lixo com uma base do IPTU, que o IPTU usa como base de cálculo, além do valor venal, para calcular o valor venal, a área do imóvel? Foi esse o questionamento. E aí, a gente toma um balão bonito aqui do STF, e eles falam, olha, não é bem assim. O que não pode é ter uma identidade integral, todas as bases iguais, para calcular a taxa. Mas, se tiver 99,9%, pode. É isso aqui, é um balão. Na verdade, gente, o Estado tem que receber, a gente está vendo aí as falências de vários entes federativos, passando extrema dificuldade por má administração. Não é por arrecadação, mas, toda arrecadação é bem-vinda. Bem-vinda. E toda a criatividade jurídica e baseada aqui, e ainda selada com uma súmula vinculante, é muito mais bem-vinda ainda. Então, isso aqui aconteceu por causa da taxa de lixo, que foi questionada porque ofendia a Constituição. E o STF falou que a Constituição não quis dizer isso. A Constituição quis dizer que não podia ser uma base integral. que, se fosse 99,9%, pode. Basicamente, é isso. Estou falando para, de uma maneira bem simples aqui. Eu não quero entrar aqui num juridiquês, complexo demais e tudo mais. Mas, basicamente, é isso. Taxa versus impostos. Espero ter ajudado. Tive que reeditar esse vídeo. Refazer, reeditar não, né? Tive que gravar novamente. Poxa, comentem aí. Fiquem à vontade. A minha intenção aqui, sinceramente, é passar um pouco de informação. Não é saber, conhecimento, nada disso. É informação. Acho que a gente precisa de informação, porque o professor tem um monte aí. A gente quer que é apenas informar. Essa é a nossa missão. Um grande abraço. Continue com a gente. Vamos até a súmula vinculante 56. Vamos ficar feras aí. Extremo, não, né? Profundo conhecedores do conhecimento das súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Um grande abraço. E até nosso próximo vídeo. Tchau. Olá, meu povo. Súmula vinculante 19. E aí E aí E aí O que é isso?